Opa! Olha eu aqui de novo com Border 2! E hoje, finalizando as builds do jogo, falando da Gage... Caralho! Eu passo mal só de falar no boneco! A Gage é um ótimo personagem em relação a dano bruto, e ela só não é mais forte que o Guns Erker. Ela tem um potencial ridículo de causar dano devido à mecânica de Anarchy, e com os equipamentos certos ela vira um monstro. E nesse vídeo nós veremos a build desse monstrinho aqui. E o meu ódio em relação a ela também. Eu sou o Gabriel, esse é o seu Cantinho do Exploit, e bora lá! E de boa, estamos com o bonecão aqui. O bonecão que eu vou dizer, vou expressar todo o meu ódio por esse boneco aqui nesse vídeo. Mas eu vou falar porque ela é muito boa. É um bonecão, só que é... é pra poucos, digamos assim. Vamos pra skill tree da nossa querida Gage. Basicamente o que você tem que saber é... A árvore da esquerda, Best Friends Forever, é uma árvore mais focada no Death Trap junto com a Gage, né? A árvore do meio, Little Big Trouble, tem algumas skills do Death Trap também, só que ela tem várias skills de dano de choque e de dano pra própria Gage em si. E Anarchy, que é basicamente a build full da Gage. É basicamente a build mais poderosa do boneco. E também é a única que vale a pena você realmente focar. Ela tem builds focadas no Death Trap, mas dificilmente, no nível 80, você vai conseguir esquivar completamente do Anarchy. Então, usa o Anarchy porque é o melhor jeito de dar dano do boneco. E mesmo existindo outra build, não tem como ela ser superior à build de Anarchy. A build de Anarchy é muito forte na Gage. Apesar de ser meio ruim de controlar. E vamos lá. A skill ativa dela é o Death Trap. Basicamente, é uma invocação de um robôzão que vai ajudar você no campo de batalha. Como se fosse um Summon. Ele é basicamente a torreta do Axton, só que anda e baixa os inimigos. E é claro, tem várias habilidades que você pode pegar nas árvores de skills pra melhorar esta belezinha aqui. Falando da build, vamos montar a build de Anarchy. Aqui você não tem opção, porque pra desbloquear as skills, você vai precisar pegar essas duas. A primeira é a Anarchy. E agora vamos explicar como ela funciona aqui. Basicamente, sempre que você matar um inimigo ou descarregar completamente o pente da sua arma, você ganha um stack de Anarchy. Cada stack de Anarchy aumenta o dano que você causa pra cada stack, porém diminui o seu foco. Em outras palavras, a sua mira fica uma merda, porém o seu dano fica gigantesco. No começo você só vai poder estacar 150 de Anarchy. Só que aí que tá. Class Mods, outras skills e afins, fazem com que esses stacks consigam chegar até mesmo na casa dos 600 stacks. O que deixa a mira do boneco horrorosa, porém você fica com um dano tão ridículo que você chega a dar hit kill em qualquer coisa no jogo. Isso aqui faz com que a gauge seja muito overpower utilizando lança-mísseis, justamente por isso ela foca bastante neles. Como ela não consegue acertar muita coisa usando essa skill, você vai querer usar armas com projetos especiais ou que sejam mais fáceis de acertar, ou que tenham algum efeito de ricochete. Mas enfim, falando de smaller, lighter, faster, aumenta o seu reload speed, mas diminui o seu pente. Isso aqui é muito interessante nas duas situações, porque aumentar o reload speed é bom pra qualquer boneco, e reduzir o seu pente te ajuda a estacar a energy mais rápido, porque você vai recarregar bem mais. Detalhe que eu esqueci de falar do energy é que se você recarregar a sua arma apertando o botão de recarregar, no caso, se você tiver stack de energy e recarregar sem ter gastado o pente todo, você vai começar a perder stacks de energy. Você perde todos os seus stacks. Por isso que, se você estiver jogando de gauge de energy, eu recomendo você abrir o seu menu, vir em opções, keyboard e mouse, e aqui em keybinds, se você estiver jogando no teclado, caso você esteja jogando no console e sinto muito, você não vai conseguir fazer isso aqui, só que você pode vir aqui no reload weapon e simplesmente colocar uma tecla que você nunca vai apertar. Aí você impede do seu instinto recarregar a arma, e você pode ficar mantendo os stacks de energy basicamente pra sempre, você só vai recarregar quando você realmente gastar o pente. Ou se você apertar o botão, que você normalmente nunca apertaria. Eu recomendo usar essa estratégia, é muito bom você mudar o botão do reload, porque aí você joga de gauge do jeito que ela tem que ser jogada, da maneira mais absurda possível. E bem, voltando para as skills, Blood Soak Shields, eu gosto muito dessa skill, matar um inimigo imediatamente restaura uma parte dos seus escudos, mas você perde uma parte da sua vida. Isso aqui é interessante, porque a gauge vai estar sempre usando escudos especiais. Ela não usa muito DB, né, obviamente, porém ela usa muito The Shem, e isso aqui pro The Shem é muito bom. É interessante você pegar, mas, 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 dizem as más línguas, que Pre-Shunk Cyberpunk é melhor, porque não tem efeito negativo, né. Aqui você perde 1% da sua vida, sempre que você mata o inimigo. Só que 1% da sua vida é tipo nada. Isso aqui aumenta muito o seu estilo, então vale muito a pena. Mas, mas, o Pre-Shunk Cyberpunk, ele simplesmente aumenta os seus stacks de Anarchy máximos em 250. O que significa que você pode aumentar muito o dano, destacar muito mais Anarchy. O que é ótimo. E bem, Robot Rampage, essa é uma skill que eu recomendo você pegar no começo, é uma skill do Death Trap, que faz com que ele dê um ataque melee foderástico de tempos em tempos. Isso aqui dá muito dano, e pode acabar one-shotando vários tipos de inimigo. É muito bom isso aqui. Pode pegar, porque o Death Trap vai ficar muito mais útil que isso aqui. Logo em seguida, você pode usar Discord, caso você queira utilizar o Reload normalmente. Isso aqui faz com que, quando você recarrega sua arma de maneira normal, apertando o botão de recarregar, sem ter gastado o Paint todo, vai ativar Discord, vai aumentar o seu, sua mira vai ficar melhor, o seu Fire Rate, e vai bufar a sua geração de vida. Você vai constantemente perder stack de Anarchy, enquanto isso estiver ativo. Isso aqui pode ser desativado, recarregando a arma de novo. É um joguinho, minigame, pra você usar aqui, só que eu não gosto. Então, é interessante você pegar esse Fire Rate, essa Curse, porque, assim, em certos bosses, se você quiser matar eles muito rápido, você já chega pré-estacado, e aí você dá um tirinho, recarrega sua arma, pega o buff, regaça ele, antes de acabar todos os seus outros stacks de Anarchy. É bem interessante. Mas, enfim, Typecast, Econoclast, essa aqui é a que eu gosto, de pegar no máximo. Sempre que você ganha um stack de Anarchy, você tem uma chance de conseguir dois, ao invés de um. Isso aqui ajuda você a estacar muito mais rápido, e basicamente, é muito útil. Você vai estacar bem mais rápido. Logo em seguida, eu gosto de pegar Rational Anarchy, sempre que você tiver zero stack de Anarchy, quando você tiver zerado, quando você conseguir um stack, você, na verdade, vai ganhar 25 stacks de uma vez. Isso aqui é bom pra você, que não quer fazer o que os outros chamam de pre-stacking, que é basicamente estacar antes de entrar na batalha. Isso aqui te permite entrar na batalha, e sempre que você matar o inimigo a primeira vez, você vai ganhar 25 stacks, e já vai sair com um dano um pouquinho mais alto, que vai servir muito bem pra você regaçar com os inimigos. Sem precisar ficar estacando antes, se você não tiver paciência. Death from Above é interessante, porque atirar em um inimigo, enquanto você está no ar, consome Anarchy, e causa uma explosão, e afeta inimigos próximos. É uma skill de dano ranqueado. Eu não sou muito fã de skill assim, e eu não gosto disso aqui, simplesmente porque come um stack de Anarchy. Você não quer comer stack de Anarchy, você quer ficar com eles. Então, assim, eu não acho muito útil. Eu nunca nem usei essa skill pra falar a verdade, pra saber se ela é boa, porque a simples ideia de você perder stack de Anarchy já é ruim. Eu coloco um pontinho no Discord, só pra ficar mais legal, três pontinhos em Bloodsuck Shields. Como eu disse, é interessante porque a Gage vai usar The Sham muito. E também, The B, se você quiser, você pode usar por causa da estabilidade. E eu coloco um ponto em The Ninth Degree. A cada nona bala que irritar o seu inimigo, ela vai ricochetear em outro inimigo. E pra cada vez que você investe nessa skill, vai diminuindo a quantidade de balas. Então, você vai indo pra oito balas, depois seis balas, não, depois sete balas, depois seis balas, enfim, vai levando até o máximo de, se eu não me engano, cinco balas. Só que isso aqui tem um problema. O que o jogo não te conta, é que pra cada ponto a mais que você coloca nessa skill, o seu dano da bala ricocheteada vai diminuindo. O que não é interessante. Então é bom ficar só com um ponto mesmo, pra ter o ricochete, e ainda assim, ter o dano um pouquinho mais alto. Isso aqui funciona muito bem, porque é baseado em projéteis, em balas. E existem armas que atiram duas balas de uma vez. E shotguns, que no caso, a gauge usa muito shotgun, vai te fazer ativar isso aqui muito rápido, na maioria das vezes, porque as melhores shotguns do jogo tem projéteis a mais, né? Elas tem mais de nove projéteis de uma vez só, quando você atira. Então você cola no inimigo, e o centro vai conseguir um ricochete. Aqui você tem duas opções. A partir desse ponto aqui, eu não recomendo você ir até o final da árvore. Você pode ir pra Little Big Trouble, caso você queira focar em um pouco mais o dano de choque, ou você pode ir pra Best Friends Forever, pra pegar algumas outras skills muito boas pra gauge, e pro Death Trap também. Detalhe aqui, fica completamente ao seu encargo. É opcional. Eu gosto de pegar o Close Enough dessa árvore aqui. Isso que faz com que qualquer bala que atinja a parede vai ricochetear com uma chance de 50% de acontecer. Porém, as balas ricocheteadas vão dar 50% ou menos de dano. Detalhe, caso sua arma já tenha um ricochete automático nela mesma, ela já seja natural o ricochete, você não vai levar a penalidade de dano a menos, porque o encargo é da arma e não da skill. Isso aqui ajuda demais pra você acertar tiro, principalmente se você estiver usando qualquer arma que fique com a mira péssima, fica horrível. Porque quando você tem muito stack de armor que a sua mira vai pra cá do caralho, você não consegue acertar nada. Então você tem que depender muito de encargo para poder funcionar, ou de lançar missus para pegar uma área muito grande, que é o que a gauge normalmente usa. Mas enfim, a partir daqui você vai pra cooking of trouble, enquanto seu paint estiver cheio, você vai regenerar a vida. Isso aqui é simplesmente interessante porque você regenera HP, é legal. The Better Half. Isso aqui é interessante você ter 5 pontos. Enquanto sua magazine, quando seu paint estiver passado da metade, você vai ganhar um fire rate aumentado em 60%. Isso aqui basicamente faz com que quando você gaste metade do seu paint, a gauge atire mais rápido. Você pode pegar depois Buck Up. Buck Up é uma skill do Death Trap que vai fazer com que ele restaure os escudos de aliados. inclusive o seu próprio e os seus aliados que estiverem jogando com você, seus amigos. Isso aqui é bom, porém, saiba de uma coisa. Tudo que o Death Trap for fazer, ele vai gastar tempo para fazer. Isso aqui não vai regenerar o escudo 100% instantaneamente. Ele pode ficar bastante tempo nessa vibe de recargar escudo e perder a habilidade de atacar por um tempo. Então quanto mais skills você tiver para o Death Trap, mais skills ele vai usar, porém ele pode acabar usando o que você não quer. eu não gosto de pegar essa skill, ela é muito boa no começo do jogo, vai a gosto. Pode pegar se você achar legal. Upshot Robot. Enquanto o Death Trap estiver ativo, quando ele ou você matar o inimigo, a duração do Death Trap vai aumentar e vai dar um stack de bônus melee, basicamente um stack de dano melee. Matar o inimigo adiciona 5 segundos na duração do Death Trap, o que significa que você pode, basicamente, usando lançar missus, deixar ele infinito enquanto você tiver inimigos e os bônus de stack são perdidos caso o Death Trap esteja muito longe de você, tá? Só avisando. Unstoppable Force, matar um inimigo, te dá um Move Speed bônus e faz o seu shield regenerar um pouco mais por um determinado tempo. Isso aqui é muito útil pelo Movement Speed, né? Porque a Gage sai dando lança-missil e correndo pra caralho e basicamente rusha o jogo inteiro sem motivo nenhum. Então, assim, 20% cooler melhora o cooldown rate da sua skill ativa em 50%. Isso aqui é ótimo, basicamente essencial. Isso aqui faz com que você possa sumonar o Death Trap por mais tempo. E uma skill que eu gosto bastante, Sharing e Scaring. Essa skill, ela é basicamente muito simples, porém, ela tem uma aplicação muito overpower que pode fazer com que o Death Trap fique insano. Isso aqui dá uma cópia do seu shield que você tem pro Death Trap, né? Pro Death Trap. o que significa que ele vai ter o mesmo escudo que você estiver usando quando você invocar ele. Detalhe, o escudo é quando você invoca o Death Trap. Se você invocar ele tendo um certo escudo e depois trocar pra outro, o Death Trap vai continuar com aquele primeiro escudo de quando ele foi invocado. Isso aqui te dá uma possibilidade de combo troncha, meu jovem. Você consegue usar um escudo de dano melee, por exemplo, você pode usar um Ride of Terramorphos, você pode usar um Love Thumper, tanto faz. Você pode invocar ele com esse escudo e simplesmente o Death Trap, quando o escudo dele acabar, ele vai ganhar o bônus de Roid, que é o bônus de dano melee. E aí ele vai sair regaçando com a força que você não tá entendendo. O Death Trap simplesmente consegue limpar muito os inimigos facilmente, principalmente se ele estiver usando o Robot Rampage, que faz com que ele ataque muito rápido. Então, mano, isso aqui é um skill ótimo pra gauge, isso aqui eu recomendo. Pá, caralho! tem esse skill. É bom demais. Falando das outras skills aqui, Fancy Mathematics é uma skill que você pode pegar, melhora o seu Shield Recharge Delay e o seu Shield Recharge Rate, mesma coisa do Axton, porém, quanto mais a sua vida estiver baixa, você tem que estar com a vida, quanto mais baixa, melhor fica esse skill. Isso aqui é muito bom, você pode pegar se você quiser. Potência Zeptoni aumenta o HP máximo pra você e seu robô, Death Trap. Eu não gosto desse skill porque é muito pouca coisa, só aumentar a vida máxima, tipo, foda-se. Explosive Clap é uma habilidade do Death Trap que faz com que ele dê uma palmada que explode. Isso aqui não é interessante porque é aquilo, né? O Death Trap vai usar mais habilidade, só que isso aqui não conta como dano melee e, assim, o dano explosivo não é tão alto. Não recomendo você pegar isso aqui. Made of Sterner Stuff tem gente que coloca um ponto nessa skill aqui que faz com que você e o Death Trap recebem dano reduzido de todos os tipos de dano que você for receber e aumenta o dano melee, né? Também. Isso aqui é bom você ter se você quiser focar no Death Trap, mas como a gente não vai focar muito no Death Trap, essa build aqui é mais generalzona, né? Pra tudo generalizado. A gente vai pra a próxima árvore que é a Little Big Trouble. Aqui, o seu objetivo é chegar em Wires Don't Talk. Essa aqui é basicamente a build elétrica da Gage e Wires Don't Talk é a skill que você busca ter. Você vai começar por Mieling, porque isso aqui aumenta sua resistência a dano de choque. Já começa por aí. Porque a Gage, como ela tem um dano em área muito alta, ela vai usar normalmente armas que vão explodir em dano de choque e dar choque nela mesma. É bom você ter uma resistência a esse dano de choque. E também aumenta a capacidade do seu escudo, que é ótimo. Strength of Five Gorillas aumenta o dano melee seu e do Death Trap. Isso aqui, caso você esteja usando o Death Trap em específico, caso você queira usar o Death Trap muito mais do que você normalmente usaria, você pode colocar a skill aqui em Strength of Five Gorillas, porque o Death Trap vai ficar muito mais forte, muito mais insano. Shock Storm, matar um inimigo com um dano crítico faz com que uma tempestade elétrica cause dano de choque em inimigos próximos. Isso aqui pode parecer interessante, só que é troll. Por quê? Você tem que matar um inimigo com um hit crítico e hit crítico é hit normalmente na cabeça, hit que você tem que mirar e como a mira da Gage é uma merda por causa do energy que você vai estar estacado sempre, você não vai usar muito isso aqui. Isso aqui vai servir muito mais pra quando o Death Trap matar inimigos, só que se você quiser investir no Death Trap você investe em Strength of Five Gorillas, o que significa que você não vai pegar Shock Storm. Day Stare é uma habilidade do Death Trap que faz com que ele lance um laser. É legal pra caralho essa skill, só que ela não é muito boa não. Ela é boa pra caramba no começo do game, só que mais pra frente no jogo você vai perceber que você quer que o Death Trap quebre os caras no melee por causa disso aqui. Simplesmente não pega skill de projédito pro Death Trap. Shock and Arrg recarregar a sua arma faz com que cause uma explosão elétrica. Isso aqui é muito bom porque sempre que você gastar o teu pente a Gage vai dar uma explosão elétrica. Viu? Ela vai dar uma explosãozinha elétrica. Essa explosãozinha elétrica pode parecer muito assim meio que ruim, porém você vai usar isso aqui muitas vezes. Se você tiver uma arma que gasta muita munição ou se você tiver uma arma da Jacobs por exemplo que você dá um tiro e recarrega você vai ficar toda hora explodindo em dano de choque isso aqui vai causar um dano até que legal nos inimigos. E dano de choque é interessante pra Gage. Enfim. Everyone Chantress matar um inimigo aumenta o dano que você causa tanto com fogo quanto com eletricidade e corrosão. Então basicamente sempre que você matar um inimigo você vai ganhar um bônus de dano elemental com todos os danos elementais do jogo menos Slag mas assim todos os pontos elementais. Eu não recomendo. Prefiro pegar Electrical Burn. Sempre que você causar status de eletricidade nos seus inimigos você vai ter uma chance de colocar ele em fogo também. Então você vai causar dano elétrico de fogo ao mesmo tempo. Isso aqui pode ser muito útil pega é muito bom. 1-2-Boom é basicamente habilidade de Death Trap em que ele lança um Hadouken de eletricidade que explode. Eu não recomendo pegar skill de energia pro Death Trap porque eu prefiro ele dando melee todo mundo prefere ele dando melee. Skill de projeto pro Death Trap não é muito bom não. Mas Wires Don't Talk essa skill aqui é o que aumenta o seu dano de choque que você dá nos inimigos. Isso aqui tem um combinho com class mod que pode chegar até se não me engano 33% e isso aqui que vai dar muito mais dano e vai te possibilitar usar melhor as armas de choque. Interspersed Outburst é uma skill pra causar slag é basicamente uma skill todo boneco tem que ter uma skill pra causar slag menos o Gunzerker porque o Gunzerker causa na segunda arma que ele tá usando. Não atirar no inimigo por um certo tempo faz com que você ganhe um stack de Interspersed Outburst. Na próxima vez que você atirar no inimigo todos os stacks vão ser consumidos e você vai dar um dano de slag bônus. Quanto mais stacks você consumir maior é a chance de você dar slag no seu alvo. Isso aqui eu gosto de ter porque slag é essencial então utilize. Por mais que a gauge não fique sem atirar nos inimigos isso aqui estaca mesmo quando não tem inimigo próximo então assim se você estiver passando de um cenário pra outro normalmente não vai ter inimigo você não vai ter motivo pra tirar você vai estacar aí no primeiro tiro que você der você vai causar dano de slag se você estiver usando armas de range alto isso aqui pode dar slag em vários inimigos. Make it sparkle é o skill que eu gosto e essa aqui é pra finalizar a build. Atirar no death trap com qualquer arma elemental faz com que ele seja carregado com esse elemento fazendo com que os danos milis dele deem o dano adicional baseado no elemento isso aqui faz com que o death trap seja um monstro no Ultimate Vault Hunter se você estiver usando o elemento certo por exemplo vai enfrentar robôs atira com arma corrosiva no death trap e os ataques melee do death trap vão causar dano corrosivo além de pegar os buff disso aqui e de isso aqui e isso aqui então o death trap fica um monstro e você ainda fica com uma build de Enerx isso aqui é muito útil pode pegar isso aqui vale por exemplo vai enfrentar bandidos usar armas de fogo vai enfrentar gente com shield com shield de energia usa o arma elétrica se você usar arma elétrica seu dano elétrico é aumentado o que significa que você pode usar mais dano elétrico do que os outros enfim você tem várias opções se eu não me engano isso aqui também funciona com slag então o death trap pode aplicar slag se você dar o tiro de slag nele eu não lembro mas eu creio que sim pode funcionar essa aqui seria a build final da gauge é uma build mais focada no Anarchy caso você não queira pegar as skills de Anarchy a gauge vai ficar muito fraca porém você pode focar em dano de choque pegar as outras skills do death trap enfim várias opções só que essa build aqui é a mais otimizada nessa situação sabe é uma build que vai te possibilitar usar o Anarchy e ainda tem um death trap forte pra caralho então tenha e bem vamos falar agora dos equipamentos da gauge a gauge é um personagem que tem dificuldade pra caralho em acertar os tiros então basicamente você vai querer ter armas com projetos especiais que tenham um controle mais diferenciado a rail é uma delas isso aqui é uma arma que você pode atirar um pouco mais pra baixo que ela vai digamos que ir numa forma de arco isso aqui é interessante porque facilita um pouquinho mais pra gauge acertar os tiros mesmo com o Anarchy lá no alto então você pode acabar usando ela pra ser o seu main damage a sua arma pra causar mais dano as conferences scales também são interessantes pra gauge porque elas tem vários projéteis que que saem de diferentes ângulos como a Conference Scout tem vários projéteis você pode reparar que na maior parte das vezes ela vai ricochetear muito e isso pode fazer com que você limpe salas inteiras por causa do ricochete a Campity Herald é aquela arma padrão-zona não é tão boa na gauge mas é padrão Logan's Gun como você vai estar usando muito The Shem a Logan's Gun de nível 16 vai ser a que você vai usar porque regenera mísseis quando você atira no The Shem percebe ali de cima que tá subindo ali no escudo as munições de míssel mesmo isso aqui sendo uma pistola lança-míssel é o que você mais vai usar na gauge isso aqui é basicamente seu sustento infinito de um míssel você vai querer ter Norfleet é basicamente a arma core da gauge essa arma isso aqui é um lança-missil e-tech lança-missil e-tech normalmente tem um range absurdo mesmo que você vê que ele atire e as três bolinhas batem no chão isso aqui tem um efeito de área que pega mais ou menos uma área super grande em volta e você consegue causar muito dano em muitos inimigos e como os estilos vão espalhar bastante por causa do Anerx você vai conseguir causar um dano numa área ainda maior esse aqui é o melhor lança-missil do jogo inteiro e basicamente é o melhor lança-missil pra gauge essa aqui é a arma core de verdade da gauge é a arma que todo mundo tem que ter uma de cada elemento e é a arma mais difícil de dropar do jogo porque você tem duas opções pra conseguir isso aqui ou você vai pegar no Vermívoros que é impossível de spawnar semi-impossível de spawnar dá pra spawnar mas só que você leva a vida inteira ou você pode pegar no Hyperius que é chato com a cara de matar e você tem uma chance bem menor de conseguir o Northridge então você vai sofrer porque você vai precisar ter essa arma aqui Fieber é interessante principalmente a Ricochet Fieber a Fieber essa Fieber que eu tô usando aqui ela é uma Ricochet Fieber só que ela veio com o prefixo Dynamic a Fieber pode vir de três maneiras ela pode vir em Ricochet ou ela pode vir com outros dois tipos de projéteis especiais o que você quer é o projétil de ricocheteamento que é esse aqui essa aqui é uma arma pra Gage usar pra literalmente matar boss essa arma aqui regaça com alguns tipos de boss tem algumas estratégias pra usar com ela que é troncho que você simplesmente pega a Fieber e sai andando atirando no teu pé e você vai matando as pessoas porque você vai ricocheteando os tiros é muito louco isso aqui é muito bom caso você não tem o Norfleet porque assim Norfleet é uma coisa muito late game você não vai ter o Norfleet do nível 1 até o nível 70 porque você não vai perder teu tempo farmando certo? certo o que você pode usar pra substituir o Norfleet? lançamentos e tech no geral são mais ou menos dependendo da marca deles porém o melhor lançamento e tech sem ser o Norfleet pra você que quer tipo farmar sempre que você for upando de nível é o Top Nia é basicamente uma raridade roxa ela é o lança-missil e tech padrão da Vledoth é basicamente uma metralhadora em forma de lança-missil você atira vários mísseis de uma vez só usando ela e as Top Nia são bem complicadinhas de conseguir só que você pode usar vários outros tipos de lança-missil e techs os melhores são da Vledoth e da Melluan fora isso os da Bandit tem um dano bem baixo os da Torg não tem e tech então não existe essa missil e tech e os da Tediord tem um dano muito baixo então não fica com Melluan ou Vledoth na maior parte das vezes pela nossa missil e tech e bem Grognozzle é padrão em qualquer boneco mesmo você não acertando muito você pode usar pra rilar você Twister meu jovem é uma arma que tem um projétil especial sai em forma de furacão e é um dano elétrico é uma arma muito boa pra Gage você consegue utilizar ela muito bem com o DB e mesmo com o Enerx você consegue acertar vários tiros só que essa arma aqui é outra que é difícil pra caralho de dropar e torna as coisas ainda mais difíceis pra Gage em questão de shotguns a Gage pode usar basicamente qualquer shotgun da Jacobs pra estacar a Enerx mais rápido porque ela vai recarregar sempre que ela der um tiro ou dois porque as shotguns da Jacobs tem menos bala eu recomendo você usar Striker com o prefixo Texas e a parte do cabo aqui de trás da Tyrion é um pouquinho complicado você definir o que é o cabo certo mas só o prefixo Texas já é o suficiente caso você tenha os pontos e essa build aqui e você não precisa usar necessariamente a Twister a Twister ela é basicamente uma arma pra você estacar a Enerx ao mesmo tempo que você dá dano já a Striker é pra você utilizar só pra estacar e depois trocar pra outra arma shotguns em geral Earthbreaker por causa dos efeitos de ricochete é interessante você ter e essas são as armas da Gage assim a Gage pode usar vários tipos de arma as melhores armas pra ela que no caso é a Twister e o North Fleet são basicamente as armas mais difíceis de se conseguir do jogo inteiro e é por isso que eu não gosto muito desse boneco porque tudo que ela usa é muito difícil de conseguir e você acaba passando muito perrengue enquanto você não tem os itens porém depois que você consegue o North Fleet a Gage simplesmente fica um boneco ridículo você consegue sair limpando o mundo inteiro só dando uma orflitada na cabeça dos outros e recuperando os mísseis usando o The Shem e a Logan's Gun tipo o boneco é troncho o boneco é meio besta mas tipo funciona muito bem cara ela é um ótimo boneco só que você vai passar perrengue se você não tiver bons equipamentos pra usar com ela principalmente armas de ricochete eu recomendo na sua jornada você sempre tentar pegar as Hails e as Fibber e beleza vamos pros escudos Antagonal a gente tem interessante pra causar Slag já que a Gage não tem muitas maneiras de causar Slag mas o ponto é a Gage não precisa nem causar Slag pra causar dano então assim você pode usar só porque você pode usar Raios of Terramorphs ou Love Thumper é interessante pra você que quer usar o Death Trap você coloca esse escudo aqui sumona o Death Trap ele vai vir com o escudo você pode depois vir aqui trocar o escudo pra poder usar o Debi ou o The Shem e aí ele vai continuar com o Raios of Terramorphs e bem o The Shem é basicamente o escudo principal que você vai usar outro item difícil pra caralho de conseguir dropa do Bunker só que tem um drop rate baixíssimo e pode ser muito chato farmar isso aqui principalmente um perfeito um perfeito é muito foda de conseguir que é o de 94% é basicamente o escudo core da Gage você vai precisar ter e se você não tiver paciência pra farmar nem jogar com boneco o de B é o padrão generar o Robo Tear caso queira focar mais no Death Trap isso aqui aumenta as skills de dano melee do Death Trap e uma que é da DLC da Tina que eu recomendo você ter é o Chaotic Good Necromancer Class Mod isso aqui melhora o teu reload speed e teu fire rate e dá 6 pontinhos a mais em Wires Don't Talk o que aumenta bastante o seu dano elétrico caso queira focar em dano elemental dano elétrico você vai usar esse Class Mod de granada 100% das vezes Magic Missile para dar Slag e derreter os inimigos muito mais fácil Chain Lightning porque é a granada de eletricidade você pode usar ela com a Grog Nozzle para relatar o HP inteiro como eu disse no vídeo eu acho que do Axton ou foi da Maia e é claro Bone of the Enchants de todos os elementos porque você vai usar elas para causar o dano elemental você vai usar basicamente a que melhor sinergiza com o teu North Fleet se você estiver usando de choque normalmente a de choque é a que você mais vai usar e aí você pode simplesmente regaçar o mundo inteiro a Relíquia sempre vai ser a Bone of the Enchants eu não recomendo pegar muito Sheriff's Bad nem Deputy's Bad a Deputy's Bad você vai usar caso você esteja usando a Twister e a Sheriff's Bad caso você esteja usando o Fieber e bem esse foi o vídeo da Gage espero que vocês tenham gostado eu tenho um certo ódio por esse boneco pelo simples fato que você não conseguiu acertar nada e isso é muito difícil conseguir todos os tipos de equipamento para ele basicamente ela é o personagem que mais requer equipamento que é difícil de conseguir então eu não recomendo para nenhum iniciante jogar de Gage porque você vai acabar se frustrando você precisa dos equipamentos mais específicos e mais difíceis de conseguir enfim esse foi o vídeo espero que tenham gostado se gostou deixa o like compartilha esse vídeo se inscreve no canal valeu falou e fui